O condutor de um caminhão ficou ferido após um acidente de trânsito na BR-364, região da ponte do Igarapé Batistacas, próximo da faculdade Unir, em Porto Velho. Segundo informações dos policiais militares do Batalhão Ambiental, o caminhão foi apreendido na linha 67 do distrito de Jaciparaná, por onde transportava toras de madeira de forma irregular. No trajeto para o batalhão, que fica localizado no município de Candeias do Jamari, o caminhão apresentou problemas no eixo. Sendo assim, o motorista perdeu o controle da direção, vindo a bater em um poste no canteiro central e, posteriormente, colidir em uma placa de anúncios. Com o impacto, as toras ficaram espalhadas pela BR. Os policiais do Batalhão Ambiental socorreram o condutor até o Hospital João Paulo II. O mesmo estava com leves escoriações. Aqui, John Silva, para o Plantão de Polícia, o retrato da realidade sem retoques.